Olá, você que acompanha o Portal Norte de notícias. Hipermercados, supermercados e similares, a partir de agora serão obrigados a disponibilizar álcool em gel 70% aos clientes. É o que estabelece a nova lei sancionada pelo prefeito de Manaus, Arthur Vigílio Neto. Conforme a lei, os empreendimentos devem disponibilizar álcool nas entradas para desinfectar os carrinhos, cesta de mãos e máquinas de cartão de créditos. Quem descumprir a nova lei será primeiramente advertido e depois, em caso de reivindicância, receberá uma multa no valor de 40 unidades fiscais do município, que é equivalente no valor de R$ 4.358. A lei pertence a uma série de medidas tomadas pela Prefeitura de Manaus para deter a transmissão da Covid-19 e deverá durar durante o período da pandemia. Eu sou Aline Bindá, do Portal Norte de notícias.